E foi na praça Miguel Roçafa que os maramenses se reuniram para acompanharem a transmissão do Miss Universo. A torcida era grande pela Miss Brasil Raíssa Santana. Amigos, conhecidos e as Misses também foram até a praça. Enquanto acontecia o concurso, o artista Max fazia o grafite com a imagem da Raíssa na Miguel Roçafa. A opinião da galera na rede social influenciou bastante, né? Eu estava em dúvida entre dois desenhos e pedi a opinião das pessoas e coloquei para o pessoal colocar comentários e ir curtindo. E eu fui pela quantidade de curtida, então esse desenho disparou, assim, de 70 a 650. Então foi a população quem escolheu e eu estou aqui mandando ver. A ideia era fazer o grafite mesmo no momento que estava acontecendo o Miss Universo? Na verdade surgiu, foi uma conexão, assim, sabe? Porque eu estava aguardando a liberação da parede e na sexta-feira eles me deram a liberação da parede. E aí eu resolvi, disse, já que está em cima da hora, né? Então vamos deixar para fazer no dia, que aí a gente já faz uma energia positiva, assim, aproveitando a torcida para fazer essa homenagem para ela. A Mistinho Marama diz que a modelo serve como inspiração. Saber que ela começou no Tim, depois foi para o Moarama e agora está no Universo. Ah, é maravilhoso ver essa torcida aqui e saber que ela começou tão pequenininho e agora virou tudo isso. É uma inspiração. A Miss Moarama e o Mister também estiveram na praça. Eu não tive muita convivência, mas conheço a história dela. No dia do Miss ela também nos apoiou muito, nos deu conselho. É uma pessoa realmente merecedora. A gente está a mil aqui, né? Não tem nem o que falar. A nossa mão treme, o corpo treme, a energia está muito positiva. A gente tentou reunir o máximo de gente aqui na praça. E acompanhar a trajetória da mulher mais bonita do Brasil foi um dos privilégios da organizadora do Miss Moarama. Ela nos disse que já percebia desde muito cedo a beleza diferenciada que a Raíssa tem, além, claro, de todo o carisma. E o sucesso foi acontecendo no decorrer da sua carreira, até se tornar a Miss Brasil, sendo a segunda negra depois de 30 anos, conquistar a coroa e seguir para o Miss Universo. A Raíssa, primeiro, ela participou do TIM, né? Em 2012. Em 2011, que a gente faz o concurso sempre um ano à frente, no caso 2012, mas foi em 2011 que ela participou. E a gente já via um talento nela, uma luz própria, é muito isso, é um carisma, uma diferença. E a gente foi trabalhando isso, né? O Paulo, o Ivandro, então uma equipe. Na verdade, a gente foi assessorando porque a intenção era que ela voltasse para o concurso adulto. E dito e feito, entrou, levou, nota 10, foi para o Paranaense também. Uma surpresa para a gente, no sentido assim, o carisma, como ela conquistou todo mundo, sabe? Só com o sorriso dela, muito engraçado isso. E depois até chegar no Miss Brasil e era uma certeza que a gente tinha, na verdade, que a gente sabia que ela podia. Porém, no concurso, a brasileira não ficou entre as nove finalistas do Miss Universo. As representantes dos Estados Unidos, Tailândia, França, México, Quênia, Colômbia, Canadá, Haiti e Filipinas chegaram à final. Apesar de não ter ficado entre as nove, a Miss Brasil era tida como uma das favoritas, principalmente entre as vencedoras de outros concursos nos anos anteriores. E esse resultado gerou revolta nas redes sociais, mas os internautas destacaram toda a dedicação da Umara Mense. Apesar de não ter ficado entre as nove, a Miss Brasil era tida como uma das amigas.